Nós estamos apreensivos com relação à aproximação da Copa do Mundo, com relação à entrada de contrabando no Brasil, principalmente drogas. Como o ministro tem um plano, a gente queria que ele pudesse explicar para a gente como é que vai ser feito esse plano. Bem, Nilton, acho que uma questão importante que nós temos que ter claro é que nós vamos ter grandes eventos no Brasil. E, para isso, nós vamos precisar desenvolver toda uma política de segurança que implica não só em ações do governo federal, mas também em uma articulação com os governos estaduais e com os próprios municípios. Para isso, nós criamos uma secretaria, que é a Secretaria Especial de Segurança para Grandes Eventos, que terá o encargo de coordenar essas atividades realizadas em conjunto por todas as forças federais, incluindo o Ministério da Defesa, ou seja, Exército, Marinha e Aeronáutica, bem como também com as forças das polícias dos estados e uma atuação interligada, claro, com os municípios. Essa secretaria está colocada sob o encargo de um delegado federal, o doutor Botelho, que já está desenvolvendo todo o plano de segurança da Copa. Então, portanto, no que se refere à Copa do Mundo, nós teremos a divulgação em curto espaço de tempo do grande plano de segurança que nós vamos desenvolver e tenho certeza, pelo que eu tenho acompanhado, que teremos eventos bastante seguros, com alto padrão de eficiência na nossa atuação. Agora, isso não prejudica outros campos de atuação que nós temos que ter, não só visando esses grandes eventos, mas como também visando a nossa política de segurança cotidiana. É nessa perspectiva que nós lançamos o nosso plano de fronteiras, que pela primeira vez na história do Brasil, congrega, através de um esforço coordenado, as ações do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa. Ou seja, nós temos hoje atuando de forma articulada a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, as três armas do Ministério da Defesa, Marinha, Exército e Aeronáutica, e ainda uma relação que nós temos cada vez mais articulado com a própria Receita Federal e com o Ministério do Meio Ambiente, tendo em vista as características da nossa fronteira, muitas elas ocupadas por áreas florestais. Nesta linha, nós temos desenvolvido a Operação Sentinela, que já existia no governo presidente Lula, mas foi reformulada e ampliada no nosso governo, e a Operação Ágata, que são intervenções militares muito fortes feitas na região de fronteira. E o resultado, eu posso garantir, tem sido bastante exitoso. Quando você pega os números deste período, desde que iniciou essa Operação de Fronteiras, em junho deste ano até hoje, nós tivemos uma elevação muito grande de apreensões de drogas, tivemos um nível de abordagem de carros, aeronaves, como talvez nunca tenha ocorrido na história brasileira. E o mais importante é que nós temos feito isso de forma muito bem coordenada, muito harmônica com o Ministério da Defesa. O Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa têm atuado de uma forma muito integrada num comando único. Nós, portanto, temos muito ainda a fazer, mas posso afirmar com segurança que todas essas políticas gerarão no Brasil eventos seguros, não só para todos os brasileiros, mas também para aqueles que aqui, enquanto turistas, vierem acompanhá-los.